Paulinha Gonçalves é o novo nome de destaque no cenário sertanejo. Ela já é bem conhecida no que se refere a composições. Eu vim conhecer pessoalmente Paulinha Gonçalves, que é o nome que acaba de entrar nessa lista de compositoras já bombadas e famosas, Paulinha Gonçalves. Ô Cristal, prazer recebê-la aqui, você e sua equipe, toda a galera que está aí assistindo a gente também. Sejam bem-vindos aqui e vamos falar um pouquinho das nossas composições, das músicas que eu vou lançar também. Umas cem músicas já estavam ali contabilizadas. Umas cem gravadas, mas tem bastante coisa escrita. Tem muito mais coisa aí. Tem muito, muita coisa pra lançar, tem muito projeto em andamento também que a gente não pode contar, né? Não pode falar isso pra nós, que não é morte de curiosidade. Mas tem muita coisa aí pra sair também. Paulinha, há quantos anos trabalhando como compositora? Como compositora profissionalmente uns seis anos, por volta de uns seis anos. Que eu componho deve ter uns oito, uns oito, mas profissionalmente uns seis. E com certeza você já ouviu alguma música de sucesso composta por ela. Aí eu perco e fico tonta, lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo, só não esqueço seu telefone. Vai soltar a voz agora, não vai ficar só ali na canetinha, não. Eu sempre gostei muito de cantar e a galera me cobra muito isso, né? Então acho que não pode parar. Já tô com um DVDzinho gravado, já tô preparando outro. E até a gente encontrar a música certa, né? Que vai cair no gosto da galera mesmo. Hoje Paulinha já tem várias composições gravadas por grandes nomes. Mas a primeira composição que destacou a cantora nacionalmente nem era grande aposta. Essa música é uma composição minha em parceria com o Léo, com o Léo Chaves. A gente tem bastante coisa junto. E pra te falar a verdade, ele acreditava bem mais que eu nessa música. Eu não sentia tanto ela. Ela tava no repertório do Vitor e Léo. Quando eles foram convidados lá pra participar do DVD do Jados e Jados, eles presentearam eles com a música. E eu fiquei assim sem entender. Falei, será que esse negócio vai dar certo? E deu certo demais, né? Foi a música que abriu as portas pra mim assim no mercado sertanejo, como compositora e que me traz alegria até hoje, né? Eu posso e vou te carregar. Não se prenda medo de amar. Não posso e vou te carregar. Não se prenda medo de amar. Quero te levar. Quero te levar. Deixe o seu coração falar. Não se prenda medo de amar. Eu posso e vou te carregar. Não se prenda medo. Quero te levar. Nem toda composição é aceita pelos cantores. Paulinha tem uma dessas letras que rodou nas mãos de vários artistas, mas nenhuma acreditou que poderia virar sucesso. Mas para surpresa de todo mundo, o hit ganhou as paradas musicais nas vozes de Diego e Vitor Hugo. Se ele vai ser inevitável a gente se encontrar, se ele é natural a gente esbarrar. Os mesmos amigos, os mesmos carinhos, só a gente se traça tentando disfarçar. Como tá sua vida em seu aniversário? Cê tava acompanhada no último ano E a faculdade deve tá quase formando E o coração como é que tá? Quer saber, deixa parar Agora, eu tô sabendo que Paulinha é assim, ó, best, mas é best de Léo Chaves. Amigo. Léo Chaves está na sua vida, compõe com você, gravou com você. Como que o Léo surgiu aí na sua vida? O Léo a gente se conheceu em Uberlândia. Eu tô em Goiânia tem pouco tempo. Eu fui pra Uberlândia fazer faculdade de música e no meio do caminho acabei conhecendo o Léo, que foi o cara que abriu as portas pra mim também, se acreditou demais no meu trabalho. Eu já tava compondo, mas bem no comecinho e de cara ele já pegou algumas músicas minhas pra gravar. E ali daquela parceria profissional foi surgindo uma amizade também. Hoje a gente tem um carinho imenso um pelo outro, uma amizade, um respeito muito grande. Então acho que é a melhor coisa, porque eu era fã, eu sou fã, né? Depois a gente começou a trabalhar junto e hoje a gente é bem amigo e um torce muito pelo outro. Lindo, é... Além dos sucessos já gravados, muitos outros estão por vir. Mas como boa compositora, ela faz um mistério sobre quem vai cantar suas composições. Não, eu não posso falar. Então se eu te pedir um trechinho de uma música sua que vai ser lançada por um outro cantor? Um trechinho, sem contar o cantor. Um refrãozinho. Tá. Olha, adoro isso. Essa aqui vai ser lançada em breve. O nome dela é Bebível. Guarda essa música aí que a gente vai descobrir quem vai cantar e que vai lançar. Essa cerveja hoje não tá bebível E essa saudade só aumenta o nível Eu queria escrever, mas você não vai ler Porque eu já sei que eu tô irrespondível Essa cerveja hoje não tá bebível E essa saudade só aumenta o nível Eu queria te ver e ligar pra você Mas eu já sei que eu tô inatendível Ela cantou e eu tô aqui imaginando quem vai fazer essa interpretação. Eu tenho dois nomes na minha cabeça aqui. Se foi esse nome que grava essa música E eu imaginei a pessoa interpretando ela Vai ter muita gente aí inatendível Muita cerveja não bebida Irrespondível Tomara, tomara Agora com o nome consolidado no ramo das composições Paulinha Gonçalves quer se destacar também como cantora Eu quero te dizer que pra mim tá perfeito Sempre que eu saí de cantar No ano passado eu gravei um projeto meu Mas é aquilo que a gente tava conversando aqui antes de começar A gente que canta, a gente nunca sabe a música certa Então a gente tem que sempre tá gravando coisa nova E é o que eu fiz Eu gravei aquele e já tô planejando um pra gravar agora Nos próximos dois meses eu já devo gravar o próximo trabalho Até a gente encontrar essa música Ela revela que existem sim comparações com a rainha da sofrência Marília Mendonça A Marília é um fenômeno Eu acho que porque teve muito destaque também na composição E pra mim acaba que é um prazer a ser comparado Claro que eu quero construir a minha história Eu respeito demais o trabalho dela Mas quero construir o meu E eu acho que ser comparada ao mesmo tempo que é uma honra A gente tem que tomar cuidado pra não cair na mesmice Pra tentar buscar estilo diferente Timbre diferente, repertório diferente Porque eu acho que a Marília já ocupa o espaço dela ali Então a gente tem que chegar aqui pra abrir o nosso Paulinha Gonçalves já tem seus planos pra quando a pandemia acabar Afinal, o artista vai aonde o povo está Eu preciso começar a andar por esse Brasil Porque a galera me cobra Eu falo, quando você vem pra cá Com a galera do sul que gosta muito do meu trabalho Eles me cobram muito ir pra lá, São Paulo Então eu acho que é gravar esse trabalho novo Fazer um misto ali do que eu já gravei Com o que vem no trabalho novo E começar a fazer show nessas cidades Aí onde a galera já vem pedindo Nas casas de shows Pra começar a expandir o trabalho mesmo Mas eu acho que é esse o meu objetivo Continuar compondo, gravar o trabalho novo E pensar, é música, a minha vida Ela vai se basear sempre nisso E trabalhar, trabalho, trabalho, trabalho Paulinha, adorei te conhecer Muito sucesso Que você trilhe aí uma carreira muito mais linda Do que já vem sendo a sua carreira Vamos encerrar com música? Vamos Então bora encerrar com música, né galera? Vou fazer aqui uma composição minha Também foi gravada por Guilherme Benuto O nome dela é Cheiro de Saudade O que é que eu vou fazer? Se cada canto daquela casa lembra você Se a música que tá tocando agora não me deixa te esquecer Se todo mundo que me vê só me perguntam Cadê você? Já que eu tô lagarto Amandonado Preciso beber Vem, vem! Hoje eu amanheço no piseiro Gasto todo o meu dinheiro Mas pra casa eu não volto A cama tá com cheiro de saudade O coração pela metade O meu refúgio é só o copo Hoje eu amanheço no piseiro Gasto todo o meu dinheiro Mas pra casa eu não volto A cama tá com cheiro de saudade O coração e meu refúgio é só o copo Valeu, Cristal! Valeu, equipe! Valeu, Record! O que é que eu vou fazer? Valeu! Obrigada, obrigada, obrigada! Obrigada, 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 obrigada O que é isso?